Oi, gente! Tô aqui de cara limpa, porque hoje a gente vai falar sobre pele. Pele é um assunto que sempre rende muito, eu percebo que vocês gostam bastante. E de uns tempos pra cá, a minha pele melhorou demais. Eu já venho compartilhando algumas coisas com vocês nos stories, né? Então eu decidi gravar esse vídeo pra explicar tudo o que aconteceu, né? Quais os cuidados que eu fui tendo de uns tempos pra cá, o que que ajudou a melhorar. Então se você aí gosta de vídeos de cuidados com a pele, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais os cuidados que você tem com a sua pele. Vamos usar os comentários aqui embaixo pra trocar dicas também. Claro que cada pele necessita de um cuidado, não dá pra gente também querer fazer tudo o que a outra faz. Mas vamos aproveitar aqui os comentários pra interagir também. Lembrando que o YouTube só notifica quem interage, né? Quem engaja nos vídeos. Então clica no gostei, comenta aqui embaixo pro YouTube te mandar os próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre tive a pele mais oleosa, né? Sempre tive tendência a acne. Na época da pré-adolescência eu tive bastante espinha. E eu sempre tive também mais espinhas na época da TPM, né? É normal, assim. Sempre quando tá chegando a TPM eu sei que vai aparecer mais espinhas. E aí depois que passa, né? O período, as espinhas também saem. Mas quando foi nesse ano, lá pra março, abril, por aí, a minha pele começou a encher de espinha. E foram vários fatores, né? Que foram fazendo a minha pele pipocar de espinha. Alimentação, porque bem nessa época a minha alimentação não tava muito legal. E foi bem na época do meu aniversário, então eu ganhei muito chocolate. Aí vocês já sabem, né? E também acho que juntou muito estresse, ansiedade, muita coisa que acaba influenciando também no meu caso. E aí pra completar, assim, pra fechar o combo, ainda teve um dia que eu fui fazer uma depilação facial com folhinhas depilatórias. E a minha pele teve alergia a essas folhinhas. E aí, gente, encheu de bolinha vermelha que parece espinha. Aí juntou com as espinhas também. E a minha pele, assim, ficou num estado que eu nunca tinha visto ela desse jeito. De verdade. E aí eu fiquei muito preocupada, assim. E não tinha nada que resolvia, sabe? Eu tentava continuar ali com os meus cuidados, fazer alguma coisa. Tentava ficar um pouco mais sem maquiagem. Fazia máscara detox e não funcionava. E até quando passava maquiagem, não ficava com efeito legal, enfim. E aí nessa época, era lá pra junho, julho. E eu falei, não, calma, eu vou esperar. Minha pele vai voltar ao normal, vai ficar tudo bem. Mas acabou que ela não foi melhorando, sabe? As espinhas, né? As bolinhas da alergia foram abaixando, foi diminuindo. Mas ainda assim, eu tava com muitas espinhas, principalmente aqui na testa. E a minha pele sempre muito oleosa. E eu falei, ah, gente, vou na dermatologista, né? Porque ela vai saber me indicar os cuidados, tudo direitinho. A minha dermatologista é a doutora Thaís. Ela atende aqui em Unaí, em Brasília também, se não me engano. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Aqui em Unaí, ela atende na clínica Aora. Então fica a dica pra vocês, ela é ótima. E na clínica Aora, você encontra vários tratamentos pra pele também. Que depois eu vou compartilhar com vocês alguns dos que eu fiz. Aí ela me explicou tudo, né? Eu falei sobre alimentação. Ela falou que, geralmente, a alimentação interfere sim. Mas ela interfere, geralmente, nas pessoas que têm mais tendência a ter acne. Por exemplo, se eu já tenho uma pele mais oleosa, com mais tendência a ter acne. A alimentação vai vir e vai só ajudar nessas acnes que eu já tenho a tendência de ter. Entende? Então, claro que vai ter pessoa que vai comer. Tem uma alimentação toda aí, bagunçada. E não vai interferir nada na pele. Porque aquela pessoa já não tem uma tendência a isso. Entende? Então, por isso que é importante você ir numa dermatologista, né? Pra ela te ajudar nisso. Eu até comentei com ela que eu não tomo nenhuma pílula. Nem quero tomar. A gente fez todo um tratamento que, assim, mudou a minha pele sem precisar disso, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, conversando com ela, ela viu que a minha pele realmente tava com muita mancha já. De algumas espinhas. Da alergia também, que já tava saindo. A pele começou a ficar meio manchada. E sempre aparecendo novas espinhas. Aí ela me passou alguns tratamentos, né? Algumas pulmadas, ácidos. Que são recomendadas por médicos. Eu não posso falar aqui pra vocês o que que foi, né? Porque realmente é um tratamento, né? Não é um produtinho, assim, que eu posso indicar pra vocês. E aí, eu sempre passava esses tratamentos, né? A pulmada, o ácido, antes de dormir. E assim, gente, a minha pele melhorou demais. No início, a pele foi ficando sensível, assim, bem sequinha. Então, eu tinha que passar muito hidratante durante o dia. Daqui a pouco eu vou falar também dos produtos de skincare que eu uso. Mas as espinhas foram saindo, sabe? E ajudou bastante também a controlar a oleosidade da pele. E outra coisa muito importante, bem nesses dias também, eu melhorei a minha alimentação. Porque nessa fase, fiz uma série de exames pra ver se tava tudo bem, né? Tudo ok com a minha saúde. E aí, eu descobri também que eu tava pré-diabetes. E eu falei, opa, peraí. Vamos cuidar disso daí. E eu comecei a cuidar da minha alimentação. E tudo já regularizou, já voltou ao normal, graças a Deus. E foi bom porque eu vi que eu tenho essa tendência, né? E eu não podia ir levando a minha alimentação de qualquer jeito, né? Eu dei essa deslizada aí. Aí eu falei, não, pera, vamos cuidar. E isso refletiu, assim, imensamente na minha pele, sabe? Tanto que, quando é final de semana, que eu como, né? Mais besteira, mais coisa assim. Chega na segunda-feira, eu sei que vai surgir uma espinha ou outra. Isso é comum, assim. Eu já sei. Percebo que a minha alimentação interfere muito na minha pele. Então, é o que eu quero dizer pra vocês. Não adianta você aí ficar louca querendo uma solução pra sua pele. Se você também não cuida de você por dentro, né? Se você não cuida da sua alimentação. Se você não faz um exercício físico. Se você não bebe água. Eu sei que, muitas vezes, é chato falar isso. A gente já ouve falando, não, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria uma solução mágica. Mas é isso, sabe? Você tem que se cuidar. E se existe um milagre, muitas vezes, ele vai só maquiar. E não vai verdadeiramente cuidar da sua saúde. Por isso, antes de tudo, tenta cuidar da sua alimentação. Do seu corpo, né? Fazer exercício. Beber muita água. Ó, eu vou até beber água aqui, inclusive. E aí, também, com a doutora Thaís, eu percebi que eu precisava ser muito fiel na minha rotina de cuidados com a pele. E eu percebi, também, que, às vezes, menos é mais. Às vezes, eu queria ficar passando vários produtos de skincare, testar várias coisas diferentes. E eu percebi que a rotina, ela pode ser muito mais simples e precisa e eficaz. Eu até compartilhei com vocês nos meus stories, umas semanas atrás, a minha rotina de cuidados com a pele. Eu fiz três passos, né? Durante três dias. Tá lá nos meus destaques, caso alguém queira ver. Basicamente, a minha rotina, né? Com produtos de skincare. É, pela manhã, lavar o meu rosto, né? Com um sabonete específico pro meu tipo de pele. Gente, isso é muito importante. Eu gosto muito desse sabonete da Neutrodina. Massageando bem, eu uso a Luna Mini 2 também, o que ajuda a desobstruir os poros. Aí, a doutora me falou que não é no banho, tá? Ali na água quente não vale, porque a água quente pode fazer um efeito rebote. Pode deixar a sua pele ainda mais oleosa. Sempre lavar o rosto, bonitinho ali na pia. E aí, depois de lavar o rosto, né? Pela manhã, eu já aplico o hidratante, que é fundamental. Tenha você a pele oleosa, pele seca, pele mista. Todo mundo tem que usar hidratante. Eu gosto bastante desse, o Hydro Boost. Eu falo dele várias vezes com vocês, porque ele não pesa, né? Ele deixa a pele hidratada, mas também não deixa a pele oleosa. Eu gosto bastante. Depois que a pele sugou o hidratante, eu venho com o protetor solar, que é muito importante, gente. Era um passo que eu era bem falha. Agora, eu uso sempre. Por quê? Porque além de proteger, né? A pele ali, vai evitar que as espinhas que estão saindo se tornem manchas. Porque às vezes as espinhas vão secar, mas você vai pro sol, vai virar uma mancha na sua pele. Então, ela falou, usa protetor solar sempre. Inclusive, é que agora eu estou com o hidratante, protetor solar, e eu apliquei um pouquinho só de corretivo aqui nas olheiras, porque estava demais. E é isso, protetor solar, mesmo que você não vá pro sol, porque a luz também interfere nisso. E o protetor, você tem que retocar ele de duas em duas horas, de três em três horas. E aí, eu falava, e agora como que eu vou retocar? Porque às vezes eu faço uma maquiagem e fico com a maquiagem por mais de três horas. E aí, eu passei o protetor solar antes, como que eu vou fazer pra reaplicar esse protetor depois? E aí, a doutora Thaís me indicou usar um protetor solar em pó. Então, fica a dica aí pra vocês. E pronto, gente. Lavar o rosto, hidratante e protetor solar pela manhã. Quando chegar a noite, né, limpar, demaquilar muito bem a pele, tirar toda a maquiagem e lavar novamente o rosto, né, com sabonete. E aí, depois, eu aplico a pomada, né, os tratamentos que a doutora me recomendou. E pronto, vou dormir. E aí, eu percebi que, sendo fiel a essa rotina, vai se tornando um hábito, se tornar algo rápido ali, que a gente faz em menos de cinco minutos e que tem um resultado muito eficaz. Então, não fica, às vezes, fazendo uma rotina muito mirabolante, pensando em coisas, assim, muito diferentes. Porque, às vezes, a sua pele precisa do básico, sabe? Você precisa ser fiel a isso. Claro que, uma vez ou outra, eu fazia um detox com uma máscara de argila, alguma coisa assim, porque eu gosto. Ou uma máscara mais hidratante, né, aquelas, assim, da Neutrodina, que são bem legais. E, como eu falei com vocês, na Clínica Aura tem vários tratamentos pra pele. E aí, eu comecei a fazer a limpeza de pele com a Maria Helena, que ela já faz limpeza de pele há mais de 20 anos, então ela é muito boa. A gente fez duas limpezas de pele diferentes, né, uma com extração de cravos e espinhas e a outra sem extração, que é uma limpeza de pele oriental muito legal também. Isso me ajudou demais, porque, às vezes, gente, começam a aparecer cravos e, se você não extrair eles do jeito certo, né, que a gente, muitas vezes, não sabe extrair. Só na limpeza de pele mesmo, que elas vão extrair do jeito certo. E aí, você extraindo, evita que surjam espinhas ali. Às vezes, o cravo, né, se torna uma espinha e você fazendo uma limpeza de pele, pelo menos uma vez no mês, já ajuda bastante. Eu fiz também a luz pulsada, né, que ajuda a reduzir também as manchas da pele. Fiz um peeling esses dias, que, sério, foi maravilhoso. Eu fiz o peeling químico, que ajuda a clarear também as manchas de espinhas, porque eu falei com a doutora que a minha pele tava ficando bem menos oleosa, tinha diminuído bastante as espinhas, mas eu ainda percebi que ainda tava com manchas, né. E aí, ela me recomendou o peeling, foi ótimo também. Outra coisa que a doutora Thais me recomendou foi a procurar sempre maquiagens não comedogênicas. E eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar. E, geralmente, você encontra ali no produto, né, ou na caixinha, ou no próprio produto, fica escrito ali maquiagem não comedogênica. E o que que é isso? Comedões são os cravos, né, e eles podem se tornar espinhas, enfim. E a maquiagem, quando ela é não comedogênica, quer dizer que ela não vai entupir os seus poros, ela não vai fazer com que surjam ali cravos e espinhas, entendeu? Então, isso me ajudou demais. Eu comprei alguns produtos novos, eu fiquei de olho também nos produtos que eu já tinha, e fui fiel nessas maquiagens não comedogênicas. Algumas delas são mais carinhas, tem outras mais em conta também, é só você procurar, é um investimento, assim, que você faz, né. Eu uso praticamente maquiagem todo dia, e usando essas maquiagens não comedogênicas, eu percebi que a minha pele, assim, não teve problema nenhum, sabe? E foi ótimo. Claro que eu também tô sendo fiel na rotina, né, de cuidados, mas eu percebi que fez muita diferença. E hoje, a minha pele melhorou bastante, assim, eu tô muito satisfeita. É claro que quando eu como, assim, mais besteira, eu percebo que surge uma espinha ou outra. No período da TPM também continua do mesmo jeito, mas, no geral, melhorou, assim, demais. Sem coisas mirabolantes, né, então, fiquem atentas ao cuidado de vocês, à saúde de vocês. E é isso, espero que tenha esclarecido as dúvidas, que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Claro que cada pele é uma pele, né, tudo o que eu indiquei aqui, são coisas que vocês podem fazer. Rotina básica de skincare, limpeza de pele uma vez por mês, os produtinhos, ser fiel na rotina, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, beber mais água. São coisas que todos vocês podem e devem fazer pra ver essa melhora na pele, tá? Então, sejam fiéis a isso, porque eu tenho certeza que vocês já vão ver diferença. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!